Prevenção é realmente muito importante, mas a gente sabe que o serviço mais comum do dia a dia de um eletricista residencial é a manutenção corretiva, mais conhecida como conserto. Um chuveiro que queima, uma tomada que não funciona mais, então tome nota do passo a passo para resolver alguns desses casos. Antes de iniciar a manutenção elétrica, não se esqueça de usar os equipamentos de proteção individual e não se esqueça de desligar o disjuntor referente ao circuito elétrico. Com o disjuntor desligado, vamos fazer o teste, vamos confirmar se realmente está desligado. O auxílio aqui do multímetro, né? Ok, perfeito, está desligado. Agora vamos desmontar a tomada. Na primeira inspeção visual, já percebe-se que a tomada está oxidada. Trata-se de uma tomada velha. Para resolver o problema, vamos substituir a tomada. Vamos cortar os fios, né? Que a ponta está sempre oxidada, sofre bastante aquecimento. Os fios estão em ótimas condições. As cores estão corretas, está tudo certinho aqui. Vamos substituir a tomada. Vamos encaixar o fio terra no borne correspondente. É o central. Vamos ligar o fio neutro. Agora vamos conectar o fio fase. Está na lateral da tomada. Vamos nos certificar que todos os fios estão bem presos, bem fixos. Ok. Vamos fixar a tomada na caixinha. Lembrando que essa tomada aqui é uma tomada de uso geral. Vamos fixar o espelho. Agora vamos pedir para o José, o ajudante, ligar o disjuntor respectivo e vamos fazer o teste. Ok. A tomada está funcionando. Tudo ok. Outra dica de manutenção. Se a tomada não estiver funcionando, é importante verificar o circuito elétrico. Se tiver necessidade de troca, realize o procedimento que eu já ensinei. Vá até o quadro de distribuição e passe os fios até a tomada. Outro problema comum é a queda do disjuntor quando um determinado aparelho é ligado no circuito. Preste atenção ao que fazer nesse caso. Última dica de manutenção. Se você ligar seu equipamento elétrico numa tomada e depois de um tempo desarmar o disjuntor, provavelmente ocorreu uma sobrecarga. Ou você liga o seu equipamento em outra tomada de uso específico, ou você transforma essa tomada de uso geral numa tomada de uso específico, da forma que eu já ensinei anteriormente. Pronto. Você já aprendeu algumas práticas comuns do dia a dia de um eletricista. Mas ainda existem muitas outras situações que você vai enfrentar no exercício da profissão. Seja qual for o problema, nunca se esqueça de seguir as recomendações de segurança. É isso aí, meu amigo. 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 É isso aí, meu amigo.